Opa, eu sou o Carlos Huber, faço cachepó, de todos os tamanhos, pônus, cestavado, de parede. Mostra aí pra gente, Carlos. Opa, aqui os tamanhos, tem o quadrado, esse daqui é um valor de R$7,00, esse daqui é um valor de R$2,00. Tem um lequinho de 5, o menor, o médio de 4, o pequeno de 3. Qual que é a ideia que você indica pra utilização mais assim, moça? Olha, eu segui pra Cataleia, aprendi com o Sr. João, que mexeu com prato de céreos, o cone. O cone tá bombadíssimo pra Cataleia. Aí pra vazar ali as raízes, né? Então, aqui abaixo, eu faço o tamanho que a pessoa quer, mais baixo, mais alto, como é que é? O leque também, eu achei legal, né? Mostra pra gente essas orquídeas aí que você fixou. Tem um lequinho, tem as... Tem as micro, né? Aqui é uma... Criadelma, até com florzinha aqui, ó. Não sei se dá pra... Obrigado, ah, tô vendo ali. É. Mas legal, aí você faz tudo quanto é tamanho, pedida... O tamanho, até o sexto amado, é super reforçado. Tem... Esse daqui é 10 reais. Esse sexto amado é super reforçado e mais. Tem maior, médio. Mais alto. Tem o maior ali. Eu juro, esse é um caro... Pegando ele aqui. 15 reais. Tem todo o tamanho que vocês estavam lá, né? Depende do que tu achas. E como é que a pessoa acha você aí, pra pegar? Ah, eu morro em todas as artes. Todo... Todo começo do mês nós estamos aqui no grupo. No grupo. Facebook, tem? Oi? No Facebook é carlosjubber60... É... Carlosjubber60... Ah, logo... É... Arroba Hotmail, né? Quanto bom. Então, no Facebook, não, no Facebook, isso. E-mail, quer dizer... Isso, e-mail. Aí o Face... Não, no Face é caro jubber. Só cai o jubber, já vai achar já. Isso. Legal, ficaria a dica aí pro pessoal aí. Beleza. Daqui vai os... Os corinhos todos que eu acho. Aqui eu não deixo. Os coradinhos. Aqui tá portando os aralinhos, ó. Os... Os... Os pendurazinhos que vai. Ficam aqui. O tabinho, o tabinho, entendeu? Ah, vai pendurando aqui. Cria um mini-orquidário aqui. Isso, um mini-orquidário. Tem aquele menorzinho ali, ó. O menor. Aqui, os acessórios que faltam mudar. Não tem ainda, porque... É, tudo... Criatividade mesmo, né? Legal. É um hobby, uma brincadeira. Aí esse daqui é um... É pro prato sério, pro amigo Marco Bosch. Esse... Pra plantar um... O chifre de viado. Isso daqui é um grandão mesmo. Pra plantar um cavalo. Tá certo. Então, legal, então. Ó, garota, obrigado. Aqui, ó, tá sete cada um. E... Dez reais. Sete, sete, quatorze, mas dez e vinte reais. Pronto, negócio fechado. Tá? Toma um presente. Não, não é presente não. Não, levou, levou. Então já mostra aí, já pra gente aí. Demorou. Tá aí. Ó, já arrumou os dois aí, né? Demorou. Aí, muito obrigado. Deixa eu pegar aqui o... Tem que precisar mais alguma coisa. Obrigada, viu? Não. Não vou pegar mais um, porque eu preciso... O carro tá aberto. Tá. Tá. Eu não sei. Não, não sei. Não, não. Não sei. Tá, é o carro tá aberto. Tá, é o carro tá aberto. Tem que precisar. Tchau, tchau.